Bom dia, meu povo lindo! Como é que vocês estão? Vocês viram que o vídeo de hoje começou um pouco diferente. Essas são as falas da Lenir, do dia a dia com a Lenir. E por que eu estou falando? Porque eu fui desafiada por ela a responder algumas perguntas. As tags das perguntas e respostas. Então, eu estou aqui. E agradeço desde já, Lenir, por você se lembrar de mim. E hoje, como é uma sexta-feira, é meu dia de fazer as podas aqui no jardim. De fazer a limpeza aqui nas plantas. É o meu dia de cuidar das plantas. Então, eu já estou aqui aproveitando, cuidando das plantas e respondendo as perguntas feitas pela Lenir. Gratidão, Lenir. A Lenir é do canal Dia a Dia com a Lenir. Se vocês não conhecem, vão lá, procurem nas pesquisas Dia a Dia com a Lenir. Hoje, ela é maravilhosa, gente. E ela me desafiou e eu estou aqui. Já plantei algumas coisas aqui, ó. Aqui são sementes de cravinhas que eu coloquei aqui, faz alguns minutos. Já umedeci a terra. Aqui eu plantei também umas arvorezinhas. Ó, tem até uma semente pra fora. Eu não sei exatamente, só sei que é o que eu chamo de flor de vó. O que é flor de vó? Flor de vó é flor antigas que tinham quase sido extintas e estão ressurgindo. E eu achei uma sementinha aí. Lógico, plantei. Então, Lenir, vou aí pra primeira pergunta. Qual é seu nome? Meu nome é Rosemeire. Sou do canal Rosemeire Aparecida Vida na Natureza. Então, meu nome também faz parte do nome aí do canal Rosemeire Aparecida Vida na Natureza. E eu continuo aqui com a manutenção, gente. Isso aqui eu vou tirar as folhinhas secas e vou colher algumas sementes, que também é uma planta de vó. Olha, vejam só que espetáculo. Olha, elas são bem... Tem umas que elas são pragas, elas dão na calçada, mas elas são bem menores. E ela é rasteira, ela não dá tipo uma arvorezinha assim como essa. Então, bora lá pra segunda pergunta, Lenir. A segunda pergunta é qual idade? Jesus. Eu tenho cinquenta e sete anos, vou fazer cinquenta e oito. Qual a altura? Um metro e cinquenta e três. Sou baixinha, bem baixinha. Gente, esse daqui, ó, é meu ora pro nobis. Eu plantei algumas sementes, ó. Duas já estão bem evoluídas e tem duas que é recém brotando aqui, ó. Espero que o sol não as mate. Então, bora lá. Vamos pra mais. Qual o peso? Aí você pegou pesado, Lenir. Meu peso, sessenta e cinco quilos. Pra mim, a altura é muito. Qual o prato preferido? Meu prato preferido? Feijoada. Amo, amo feijoada. Gente, não se importa que eu não tô olhando direito pra câmera que eu estou aqui, ó. Na manutenção das minhas plantas, ok? Não posso esperar o sol aquecer muito pra eu fazer isso. E vamos aí dando sequência às perguntas e às respostas da Lenir. Assistam até o final que vocês podem ser um dos desafiados. Ok, gente? Então, bora lá pra mais uma pergunta. Qual o prato preferido? Eu já respondi que é feijoada. Qual a sua religião? Sou católica. Qual o seu medo? Hum, medo. Não chega nem ser medo, chega a ser pavor. Eu tenho pavor de rato. Muito, 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 muito. Porquinho da Índia, essas coisas eu não chego nem perto. Mas eu tenho pânico de rato. É assim um medo insuperável. Muito medo mesmo. É triste de... Se eu ver um rato, eu morro. Só de ver, eu já sinto pânico. Bora lá. Qual o lugar que gostaria de conhecer? Eu gostaria muito de conhecer Portugal. Nunca fui, mas tenho muita vontade de ir. Portugal seria, assim, o lugar que eu pretendo conhecer. Tenho muita vontade de ir. Vejo lá, vejo que tem lugares lindos em Portugal. E meu sonho sempre foi conhecer Portugal. Há muitos anos atrás, eu já queria conhecer Portugal. E agora, esse sonho vem aumentando. Mas não sei se um dia conseguirei ir até Portugal. Então, gente, continuando com a manutenção aqui, com as respostas, com as perguntas da Lenir. Gosto de cozinhar? Gosto de cozinhar? Não, não gosto. Pra mim, cozinhar é tortura. Faço, cozinho sim. Acho que não cozinho tão mal assim, mas eu não gosto. Não é uma coisa que eu goste de fazer, não. Qual a cor preferida? Minha cor preferida, se for pra roupa, essa cor pra mim é preto. Mas se for em flores, em outras coisas, assim, utensílios, é amarelo. Eu sou apaixonada por flores amarelas. Tanto que aqui na minha casa eu tenho muita coisa amarela. Muita flor amarela. Olha, só que nesse vaso eu tenho duas plantas amarelas. Que é a rosa amarela e a cravinha amarela. E eu acabei de plantar várias cravinhas amarelas ali. Então, o amarelo, pra mim, é uma... Em flor, é a cor preferida. Mas em roupas, essas coisas assim, eu prefiro preto. Mas sou apaixonada pela amarela. Pensa que não é lindo. É lindo de viver, gente. Voltando as perguntas aqui da Leny, Leny. Trabalha fora? Sim e não. Por que sim e não? Porque eu trabalho. Só que como eu trabalho com vendas, eu trabalho com vendas online. Então, eu posso ficar em casa e fazer esse trabalho aqui diretamente da minha casa. Eu não preciso sair pra rua. Mas eu trabalho, sim. Mais manutenção. Gente, esses negocinhos que nascem aqui são horríveis pra tirar. Principalmente das suculentas. As suculentas são muito sensíveis. Bora lá, Leny, pra responder mais algumas perguntas. Fiquem atentos. Vocês podem ser desafiados. O que mais gosta de fazer dentro de casa? De serviço de casa? Eu não sou muito fã, não. Mas faço. Eu faço tudo. Então, eu gosto de lavar louça. Se for pra escolher um, é lavar louça. Qual roupa mais gosto de usar? Eu sou muito adepta aos shorts. Eu acho eles práticos, funcionais. E assim, aqui na minha cidade, faz já alguns anos que está bem quente. Então, os shorts, ele colabora muito nessa parte aí. Ele não é tão quente como uma calça. Bora lá, gente. Se fosse pra você morar fora do Brasil, em qual país moraria? Gente, assim, eu tenho... Não sei se moraria. Antigamente, sim. Mas hoje, acho que já não mais moraria. Mas eu tinha muita vontade de morar na Turquia. Eu acho, assim, um país lindo, assim, com uma topografia maravilhosa. Os lugares muito encantadores e um lugar muito colorido. Eu gosto de coisas coloridas. Então, eu acho que a Turquia, pra mim, seria o ideal de morar há alguns anos atrás. Hoje, não. Hoje, eu não pretendo sair do Brasil pra morar fora em lugar nenhum. Então, mas Turquia seria um país muito bom. Bora lá continuar. Gente, então, as perguntas da Lenê já se encerraram. E agora eu tenho que desafiar alguém. Mas, assim, eu acho que eu não vou desafiar especificamente ninguém. Então, todos que se sentirem à vontade de fazer essas tags, pode fazer. Pode me marcar, caso queira. Mas desafiar, eu não vou desafiar ninguém. Gostei muito de ser desafiada pela Lenê, mas não pretendo fazer isso, não. Então, se vocês sentirem com vontade de fazer o desafio aí, façam. Então, podem me marcar, não tem problema nenhum. Mas, eu especificamente não vou desafiar ninguém, ok? Então, eu vou continuar com a minha manutenção aqui. Que toda sexta-feira eu faço isso. Hoje é 1º de outubro de 2021. São, deixa eu ver aqui, 7 horas da manhã. E eu estou aqui gravando a tag da Lenê. Dia a dia com a Lenê. Quem não conhece o dia a dia com a Lenê, corre lá no cantinho dela e aproveita, se inscreve lá. Deixa o joinha lá pra ela. Dia a dia com a Lenê. Fui, gente. Gratidão. Tchau.